Pessoal, vou falar assim Acho que essa daqui vai ser legal Desculpe a minha agressividade Porque de vez em quando a gente se irrita com certas situações É que eu vejo que esse hobby tão legal É tão legal o RPG Aumenta tanta mente da pessoa A pessoa fica sábia por causa disso Ela lê livros, ela lê tudo E eu vejo todo desgraçado por narradores Que não tem o mínimo Respeito De pelo menos ler um livro Ler o livro que é RPG que narra Pra poder saber pelo menos quebrar regras É muito chato Entendeu? Nada contra Eu não determino tempo de narrativa Você não precisa ter 10, 5, 5 Só precisa ler o livro E ter uma imaginação boa Só isso Mas vamos aqui Cortar que esse não é o objetivo O objetivo aqui de falar É a jogada de dado Pessoal, por favor Não joga dado pra tudo não Se o cara fez uma ação legal E a ação é Convencer o rei Falou com o rei E a conversa foi legal Não precisa jogar teste Ah, vamos ver se você acertou Sua conversa Por favor A conversa do cara não foi legal Não convenceria normalmente O cara não usou um ponto fraco Cara, pra que jogar dado? Não, tem que jogar dado Pra confirmar o que? Já foi interpretado Quando você jogar o dado E der erro O que que vai acontecer? A ação do cara Foi jogada no lixo Alguns narradores Eu acho justo Simplesmente usam A interpretação E depois Dá o bônus Para a jogada do cara Mais 2 Mais 3 Mais tantos por cento Na hora de jogar Eu acho isso legal também O cara interpretou tão bem Que ele ganhou bônus Na interpretação Mas isso também deixa pelo acaso E de repente A interpretação tão boa Do cara tá jogada Eu acho que o RPG A primeira coisa que tem que privilegiar É a interpretação Estranho, né? Eu falar isso E não ser muito fã de storytelling Mas é a vida, né? É a interpretação Você Então Pra poder você valorizar A interpretação E que as pessoas interpretem Você tem que minimizar A jogada de dado A jogada de dado Pode servir Pra pessoa que não interpreta Muito bem Vamos supor Porque muitas vezes As pessoas confundem Por exemplo O que o jogador sabe E o que o personagem sabe Por exemplo Se eu tô interpretando um ogro Há certas coisas Que realmente não é permitido Por exemplo Ser inteligente Por favor Eu sou um ogro Meu negócio é bater Espancar Eu tenho Na maioria do sistema Ele tem uma deficiência mental Né? Em questão eles falam Eu não sei Min não sabe disso Min não vê Então Basicamente É assim É da raça Por esse motivo Basicamente Você não tem como Permitir que ele faça Certas ações A ideia é legal Mas infelizmente Você não tem como fazer Que eu sou um ogro Tem que haver coerência também Não vá simplesmente Fazer loucuras Se o personagem É um ogro Não tem como ele fazer Mas se o personagem É inteligente O jogador É inteligente Não consegue interpretar Um personagem inteligente Mas ele quer jogar Com o personagem inteligente É o direito dele Querer jogar com o personagem Que ele quiser Mesmo que ele não Interprete com o personagem Inteligente É o direito dele E você não pode Querer brigar Com o direito do cara Vai impedir a melhor coisa Que o RPG existe Que é a capacidade De você Fazer ações Que basicamente Nenhum computador Pode simular Tá me trollando Aí o que que faz O cara não tem Como interpretar Ele diz Narrador Posso jogar um teste Aqui de lábia Pra ver se eu consigo Aí ele joga o teste De lábia Aí vai Aí Ah cara Tu passou Vixe cara Eu não sei Não Você conseguiu convencer ele Porque o cara Por favor O RPG é pra todo mundo Todo mundo faz Essa coerência O RPG é pra todo mundo jogar Mas interessante É pra todo mundo jogar Mas o cara tem que saber interpretar Não tem que saber interpretar Mas também Não tem que saber Basicamente De nada Isso daqui ficou meio estranho Mas tudo bem Acho que eu consegui Passar a mensagem Então beleza Entendeu Não há necessidade De jogar o dado O tempo todo Porque o jogo Fica mecânico Existe certo sistema Que não tem outra opção Você tem que jogar o dado O tempo todo Né Pra poder fazer Qualquer tipo de ação Mas existem sistemas Sistemas Que permitem Uma interpretação maior Né Que basicamente Várias ações Podem ser feitas Em uma De vez de ser turno É cena Né Eu gosto muito Dessa ideia De simplesmente Você narrar um turno De vez de narrar um turno Narrar uma cena inteira Porque Dá oportunidade De fazer várias coisas De interpretar o personagem Eu parti pra cima Ataquei Cortei O peito dele E marquei um Z Empurrei ele E tô correndo Atrás dele E ele tá fugindo E eu tô correndo Quer dizer Uma cena inteira Você não narra só uma ação Uma ação é Eu bato em você Você bate em mim Eu bato em você Você bate em mim Aí fica muito mecânico Vamos tirar um pouco Esse negócio Da mecânica Da jogada de dado Mas Eu defendo Tem que ter o dado Tem que jogar o dado O dado É quando Simplesmente dá aquela Quando você vibra Quando dá o número Que você quer Sem ele Não existe isso Pra mim O RPG Perde toda a graça E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.